Marielle Franco Ela gostava das pessoas, as pessoas gostavam dela Era favelada, criada, amarela Abaixava a cabeça, era a voz da mulher Foi a faculdade, fez zoologia Quis entender o mundo porque é tanta covardia Porque é tanta covardia Marielle Franco era o nome dela Ela gostava das pessoas, as pessoas gostavam dela Marielle Franco era o nome dela Ela gostava das pessoas, as pessoas gostavam dela Estava pelas ruas, pelo beuco de viela Lutando pro direito, pelo povo da favela Foi vereadora e lutava por justiça Era mulher negra, mãe feminista Ao lado das iguais, encontrou a sua força Não parou jamais, inspirou a muitas outras Inspirou a muitas outras Marielle Franco era o nome dela Ela gostava das pessoas, as pessoas gostavam dela Marielle Franco era o nome dela Ela gostava das pessoas, as pessoas gostavam dela Quis entender o mundo porque é tanta covardia Quis ajudar a gente porque é tanta covardia Era mulher valente porque é tanta covardia